Quem é que vai pro pet? Quem é que vai tomar banho? Fica bem cheirosão. Pra viajar. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que? Tá super ansioso pra isso? Só esperando a porta abrir? Também te amo, tá? Beijo. Oi, gente. Bom dia. Olha só o cabelo da pessoa. Já estou aqui na luta. Acordei. Finalizei um vlog pra vocês. Vocês vão ver que o último vlog começa quase desse jeito aqui. Só que eu tava de cabelo solto. Mas, gente, que correria gostosa. Gente, tem vídeo. Já tá subindo no canal. Já vou botar outro vídeo aqui pra poder editar. Pra ir ao ar na segunda-feira pra vocês. Que segunda-feira eu vou estar voltando de viagem. E tô super feliz. Segunda-feira. E daí agora de manhã eu tenho que limpar. Eu tenho até uma listinha. Vamos procurar a minha lista. Tem algumas coisas que eu não vou conseguir fazer. Eu queria dar uma ajeitada nas minhas suculentas. Mas eu não vou conseguir. Mas eu queria dar uma organizada nelas. Mudar de vazinho. Assim que eu voltar de lá eu mudo. Eu volto segunda-feira. Então hoje eu tenho que limpar a geladeira. Tenho que fazer as malas. Vou mostrar tudo pra vocês que eu vou fazer. E aí Eu vou te dar um pouco a minha lista. E aí E aí O que é que chegou super cheiroso? Quem foi que chegou super cheiroso com gravata? Ai meu amor, não é o pai, é você falar para ele. É você que chegou cheiroso. Gente, estou separando minhas roupas, deixa eu mostrar para vocês. Estou levando a mais do que eu vou necessitar, mas é bom. Aqui eu separei a roupa que eu vou com aquela calça que é bem molinha, que vocês sabem que eu gosto. Uma blusinha e uma rasteirinha. Daqui eu separei um look, que é uma blusinha branca, minha saia listrada e um colete. Aqui eu separei aquele vestidinho ali que eu gosto, de pug, que vocês já conhecem. Esse aqui eu separei também um vestidinho beige com kimono. E aqui eu separei uma camisa jeans com um vestido listrado. Geralmente eu sempre coloco uma terceira peça, uma segunda ou uma terceira peça, né? Daqui eu separei uma calça jeans, porque vai que lá está mais fresquinho, com uma blusinha. E separei também um cardigan cinza para caso esteja mais fresquinho. Então, esse aqui é o que eu vou levar de roupa para usar nos dias. Aqui dentro da mala, esse aqui eu vou levar fora da mala, né? Aqui eu já coloquei lingerie, peça íntima, pijama. Aqui eu coloquei as duas roupas que eu estou em dúvida de qual que eu vou usar no ano novo ainda. Então, eu botei as duas para prevenir a minha indecisão, né? Então, eu vou botar as outras roupas aqui, depois tem mais as do Xande ainda. Gente, eu já botei dentro da bolsa, então eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas tem uma sapatilha, um sapato preto e um sapato nude. E a minha havaiana aqui suja, que eu deveria ter lavado antes, mas não lavei. Mas no dia que eu for usar a roupa no ano novo, daí eu mostro para vocês, tá? Então, está basicamente aqui. O que mais que eu tenho que levar, Camila? Toalha de banho, uma boa. O que mais? Travesseiro. Gente, malas a postos. Aqui tem as coisas de cozinha, aqui tem a bolsa do Jack. Toalha dele, comida, água, shampoo, tudo que a gente acha que pode precisar, né? A gente gosta de levar. Os travesseiros. Dentro dos travesseiros, eu sempre coloco as toalhas, que daí ocupam menos espaço. Aqui eu botei uma mesinha para a gente almoçar. A gente vai fazer um rastinho, um churrasco que ainda tinha. Fazer tipo sanduíche, sabe? Então, eu estou grelhando a carne. Aqui é uma encomenda que ainda vou levar no correio. Aqui tem os presentes. Minha bolsa, bolsa da câmera. Quase tudo pronto. Gente, já molhei minhas suculentas. Elas estão com tantas mudinhas. Eu sempre falo isso nos vídeos para vocês, mas elas estão com muitas. Aquela lá mesmo, essa aqui foi a melhor terra. Porque ela foi a que mais deu mudinhas. Então, eu tenho que arrumar logo. Colocá-las nos outros vasinhos que eu comprei, que eu já mostrei para vocês. Só que não deu tempo de fazer isso antes de eu viajar. Essa aqui, ó. Tá linda. Aquela ali tá linda. Ah, então todas lindas. Todas lindas. E daí elas vão... Caem as folhinhas naturalmente. Eu replanto as folhinhas, né? E ela vai dando outras mudas. Mas eu tenho que arrumar elas, gente. Só que eu não consigo. Fechei todo o ateliê. Desliguei o computador da tomada para não ter o problema de dar uma tempestade, né? Que agora no verão tá dando bastante. Então, não tem problema de queimar. É só chavear esta porta. Também tirei a máquina de lavar da tomada para não queimar. A Cami já lavou toda a louça para não ficar com louça. Gente, fizemos a nossa primeira parodinha. Saímos de casa, acho que era umas duas e meia mais ou menos. E que horas são? Tem hora aí, Camila? 4h14. E a gente chegou quase na metade. Não tá mais? Agora tá. E ainda falta um bom pedaço. Mas eu dormi até agora. Na minha almofada que a Camila me deu que vai aqui, ó. Gente, isso aqui é muito gostoso para dormir. Vai assim, né? Nossa, muito gostoso. Dormi até agora. Mas ainda faltam... Quantas horas, amor? Mais ou menos? Quatro? Tu acha que vai? Não, né? Ah, duas horas até Floripa. Não, uma hora até Floripa e mais duas horas até Tubarão. Então mais umas três horas. Falta. Chegamos na cidade azul e trouxemos muita chuva. Tá chovendo muito. Mas já chegamos e levamos menos de cinco horas. Quatro horas e meia. Yeeey! Chegamos! Bom dia, gente. Quem que é esse auau? Vocês não conhecem esse auau magrelo aqui. Vocês não conhecem. Nem eu sei o nome dela. Cadelinha da minha mãe. Mas aquela ali eu sei. Aquela ali é a Lupita, né? Lupita. Meu Deus, você tá muito velhinha, meu amor. Você tá muito velhinha. Muito velhinha. Minha mãe tem a Lupita, que é essa daqui, lindona. Tem essa aqui que eu não sei o nome. Ah, eu acho que é Dorinha. A minha mãe sempre fala dela no WhatsApp. E tem mais uma que é a Fiona. Estou na casinha da minha mãe. Já tomei café da manhã. Hoje é dia 30. Ontem a gente não mostrou nada pra vocês. Porque choveu demais, gente. Eu mostrei um pouquinho das ruas completamente alagadas pra vocês. Mas eu vim mostrar a hortinha da minha mãe. Gente, é muito amor nisso aqui. Olha. Que lindo, gente. Aqui é só beterraba. Depois eu vou querer levar umas beterrabas pra mim. Aqui tem um montão de cebolinha. Pimentão. Olha, gente, os pimentão. Que lindos. E tão grandão já. Olha isso. Que lindo. Lá deve ser salsa. Aqui é couve. Muitas couves. Aqui tem mais beterraba. Ai, que legal. Tem pé de limão. Pé de manga. Tem pé de tudo aí. Ei, Fiona. Ei, Fiona. Vem aparecer pro pessoal, gente. A Dorinha tá louca. Vem, Fiona. Essa aqui é a Fiona, gente. Também é a cachorrinha da minha mãe. É uma pudurzinha preta. Um amor, um amor, um amor. Mas a Dorinha é agitada. Gente, essa daqui é agitada, hein. Bom, a Dorinha tá numa laçada. Mas hoje a gente almoça na minha sogra. E amanhã a gente almoça aqui na minha mãe. E daí o dia que a gente almoça na casa de um e janta na casa de outro. Oi, gente. Tô gravando no celular da Camis ainda por cima. A gente acabou de vir no shopping e eu fui almoçando a minha sogra. Vocês sabem, né? Eu falei pra vocês. Só que eu esqueci a minha câmera em casa, na casa da minha mãe. E daí eu não consegui gravar nada. Mas estamos aqui, eu e a Camis. A minha motorista é tão linda, gente. Tão linda, tão linda. E a gente foi no shopping. Daí agora a gente tá voltando. A Camis vai me deixar ali na minha sogra. E depois a gente vai lá pra minha mãe. O que a gente vai fazer hoje? Tão filmando? Tão filmando. Tão filmando? Não sei, o que você quer fazer? Hum... Não sei. A gente podia... Sei lá. Se vocês quiserem ficar por casa, a gente podia pedir uma pizza. Jogar. É. Então tá. Depois é bom que tiver. Ah, e vocês acham a gente... Gente! Aham. Nossa, a gente é tão parecida assim, a gente não percebe, né? Ah, eu acho a gente parecida. É, ela acha. Eu não achava a gente tão parecida. Eu acho. Isso significa que eu estou nova, né, gente? Estou nova, porque ela tem 19, 6 anos de diferença, gente. É muita coisa. A questão é isso. Gente, dia 31 de dezembro. 11 horas da manhã. A gente tentou ir na praia, mas a fila estava imensa. Terrível. Praia das Águas. Daí o que fizemos? Voltamos, né? Voltamos. Vou ajudar a mãe a fazer o almoço. E a noite tem curto da virada do ano, o último dia do ano. Não é hoje que o marido vai se molhar. Porque não deu. Praia hoje não deu. Gente, não sei se vocês vão ver, mas olha que coisa mais linda que tem aqui na minha mãe. Acerola, minha gente. Acerola. Vou levar pra fazer suco para casa. Vem que a minha mãe tem beterraba também. Não gosta? O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma mamonese. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma mamonese. Hummm. Deve só pegar aí, ó. O que tem aqui, meninas? Tem um feijãozinho. Não tem uns... Nada. Um pouquinho de nada, tá, meninas? Se quiser botar, meu amor. Tá, tu acha que precisa de mais ou não? Eu adoro o tempero verde. Se tiver, nós já coloca já. O lagarto está perdendo pra quem, amor? Vamos cobrir, mamãe. Camila, grava aí pra mim pro meu blog. Amiga, eu estou gravando pra ti. Olha aqui. Olha ela passeando. Bota a Camila do lado. É melhor. Isso é uma cebolinha da menina. Maionese. Hummm. Temperinho da horta, né, mãe? Uma benção. É mais gostoso. Ana Maria, dá um sassado. Que sardinha. E aquela clara lá? Vamos tacar junto, né? Ai, dá muito problema. Ai, é mesmo. Hummm. Vamos ver aqui, Camila. Feijãozinho. Vamos ver. Vamos ver aqui, Camila. Feijãozinho. Vamos ver. Vai provar, pai? A comida, vai provar? Prova e diz que a tua mulher está com comida muito gostosa. Hummm. Que delícia. tá com comida. Hummm. Hummm. Chamo esse cachorro. Chamo esse cachorro. Esse cachorro aí está mais pra guardela. Hummm. Mãe, agora é hora de sentar para comer. Gente, então eu vou finalizar esse vlog aqui e vou começar um outro daqui a pouco. 31... Hoje dia 31, final da tarde já. E daqui a pouco a gente vai começar a se arrumar Porque a gente tem o culto da virada O culto de ano novo Que começa às 10 horas Então daqui a pouco a gente vai se arrumar E eu vou gravar tudo pra vocês no novo vlog E vou gravar também os meus primeiros dias de janeiro E é isso Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar Neste vlog E quando você estiver assistindo este vídeo Você já está em 2017 Então que este seja um ano muito abençoado a todas nós E é isso Um grande beijo, que Deus te abençoe